Abertura Ameaça 40 a 30 Game point Uh, furou Olha aí, vai entregar o taco Fez a bola ganhadora em 15 e 30 É mesmo? Mudou a parceria? Não, mas o Júlio, Marcião? Jogamos com os caras dopados lá Segunda furada Vai entregar a raquete, certo, Marcião? É a segunda furada já Mais uma entrega Dessa vez eu tô sabendo das regras Peranques pressionando Alguns trovões podem ser ouvidos neste momento O tempo está nublado, sem chuva neste momento Mas não está firme E temos um bom Rally Mais um bom Rally Grande bola na paralela de Beranques 0 a 30 Bola espetacular, hein? Quem vai entrar na bola? Para salvar o set? Como é que é? Tiago joga raquete ou não joga? 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 Na próxima Ah tá, peraí, peraí, peraí Vamos colocar então esse desafio aqui para o... Na próxima que ele bater e pegar na fita E aí? O que vocês acham? Vamos colocar essa pesquisa ao vivo Arroba TV8.com Não, não, não discordo Não dá tempo, hein? Não dá mesmo Joga assim Vai lá, Ricardo, vai lá Aí, Melo, boa Chegou o Melo Eu acho que a raquete escapou da rua Escapou? Também acho, concordo Concordo contigo, Marcião A raquete saiu do campo, né? Nossa, que ponto espetacular Que ponto espetacular Realmente uma belíssima demonstração aqui Eu só não entendi Não, no fundo, no fundo eu não entendi Essa última bola do Melo Ele tentou o que? Um lobby? Só uma perguntinha Sacando o Ricardo Melo Belo saque Eita Bela cruzada Espetacular Agora é no lado de cá, na paralela Boa Lobby espetacular Lobby espetacular Agora do Thiago E eu quis correr, meu Dava tempo, hein? Não dava tempo Belíssima bola Impossível de pegar Acho que dava tempo, hein? Grande bola Do Thiago Alto Sim Concordo Obrigado, meu caro Marcio Escorrou, hein? Exato Pela bola do Melo Que bola espetacular Nossa, que bola Olha, Melo Isso, Melo E agora? Yes Oh, yes Olé! 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 Vai para o ATP Tênis Week Oh, Ramel Temos vaga para... É com o Leão, hein? Sim, sim Tô fácil de chamar o melhor aqui do Fabinho Para ele explicar Exatamente Vamos aí, convidado especial Ricardo Melo Conegui aqui para o Brasil Olha a passada Oh! Que fechada de... Que fechada de porta, meu amigo Espetacular Espetacular o rolê do Thiago Alves 30 a 0 Réplica para o comentarista Escolher o canto também funciona Escolher o canto Escolher o canto Que deu certo Ricardo Melo Vamos lá, Melo Vamos fechar isso aí, vai Faz um ace aí, tá bom, vai Sacou bem dentro Não Paralela, Melo Aê, Melo, boa Que linda bolinha Eita! Boa, Melo Espetacular Golinho maravilhoso Vem, essa partida Ricardo Melo 2-7 a 0 6-4 e 6-4 Partida maravilhosa Para o delírio Das 3 mil pessoas aqui Na quadra central Olha o Melo Coimorando com a galera O sensacional Ricardo Melo Bom, como eu já vinha frisando Eu errei mesmo Quem está sacando É o Matheus Covaltic Eu já estava com certeza que erra Mas o erro faz parte da vida Dupla falta, 0-15 Aliás, o Covaltic devia pedir para voltar duas, né? Afinal de contas é primeiro ponto, né? Primeiro que entrar estava... Primeiro que entrar, né? Poxa vida Vai pela internet Com certeza vai Com certeza vai Mas não tem a dúvida O espetáculo é o Totó Você vê aquele pedacinho Aí você me manda o... O enunciado 0-30 Feita pela falta de novo, né? A senhora Solta já a zona Mateus Covaltic, 0-30 E o outro por exclusão Se chama Tomas Bednarek E segundo saque para o Covaltic Ele olhou para cima agora Jogaram no estádio Agora estão mais pedidos que cachorro em tiro feio Em dia de mudança Estão perdidaços Três duplas faltas então do... Covaltic Triplo... Breakpoint Na verdade é uma série de quatro breakpoints aí Obrigado, meu caro Quatro breakpoints Foram oito saques até agora Os oito errados Errados Oito saques errados É, teve um let Teve um let Exato Outro let Dez serviços Oito deles Ou fora Ou rede Apesar de um pouco de azar, né? Quando tocou na fita e saia Um pouquinho de azar, mas... Fora é fora Esse é o nono saque errado dele É... Uma estatística... Complicada Nossa! Opa! Opa! Game real! Game real! Game real! Game real! Game real! As avessas! Quatro duplas faltas! Que loucura! Caramba! Que loucura! Game real! As avessas! Que coisa! Nunca vi tal coisa! Bela tentativa de passada de veneno... Ai, 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 doeu! Cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri Agora no umbigo, antes foi nas costas no primeiro sete. Eu diria que agora ele tomou a típica medalhada. Sim, sim. Literalmente a medalhada. Inclusive o da Bússer citou que o Prieto, apontou para o Prieto, ele será o recebedor. Ele também fez uma defesa dessa aqui. Que passada sensacional! Deslice espetacular de Sebastião Prieto. Uma passada na paralela maravilhosa para quebrar o serviço. Logo na abertura do segundo set. 1 a 0 para Dabu e Prieto, segundo set, meu caro Márcio. Prieto que novamente está fazendo lembrar que os argentinos estão jogando no Saiba. Olha que velocidade ele está chegando na volta. Como é que o sacador poloneiro, que é acostumado na quadra rápida, saca numa quadra dessa e recebe uma devolução assim? Nossa! Ou eles não entenderam ainda como que é o jogo aqui, ou os argentinos hoje estão fora de série. Tchau! 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 Tchau!